Bom dia a todas e todos, meu nome é Kebanto, como o jovem disse aqui na apresentação, sou militante do movimento hip-hop, nosso trabalho como arte educador, estou na liga aí na área de tecnologia vai fazer uns sete anos, e minha atuação hoje é o Kebanto, que é um grupo, que é uma posse de hip-hop, que hoje é um grupo de pesquisa e formação, que atua aí pensando esses processos de formação política para a Lei 10.000, né? 639, tanto como recorte, a gente quer entender essa coisa pensando em classe, raça e gênero. A gente é um grupo pequeno de 15 pessoas, mas tem bastante ousadia, assim. Enfim, mas não falar de cultura digital, assim, eu acho que... E aí eu vou partir de algumas experiências, principalmente da minha vivência na área de tecnologia, e de algumas... e da relação em proximidade com alguns movimentos que discutem a questão, a Casa de Cultura Tainã, através da Rede Moncantos, o Meta Reciclagem, que é um grupo que discute reutilização de máquinas subutilizadas e tudo mais, e uma série de outros, Rádio Livre, essa ideia do rádio como ferramenta de comunicação e tudo mais. E o movimento de cultura digital, que foi um movimento que acendeu, assim, a partir de um outro movimento, que é os pontos de cultura, né? E aí, pra contextualizar os pontos de cultura, foi uma ação, um programa de governo, né? Cultura Viva, que ainda existe, mas numa dimensão bem menor, que conseguiu, em determinado momento, agregar uma série de coisas. Entre ele, uma galera que começou a ser discutiu, ou então, cultura digital, que é um termo que não existe consenso, né? O que significa cultura digital aí? Pra alguns, né? Pensando aí, o Sérgio Amadeu, ele diz que, apesar de ele gostar mais do termo ciberespaço, e usa cultura digital como sinônimo, né? Ele diz que cultura digital, ela nasce do interior, né? A partir da expansão das redes. E a partir disso, esse movimento faz uma recombinação muito interessante entre ciência e arte. E se a gente for ver o movimento cultura digital no Brasil, a gente vai ver que está implícito esse diálogo entre tecnologia e arte, ou cultura, nas suas mais diversas expressões. Lá na Paiana, a gente tem um hábito de dizer que tudo é tecnologia, e é, na verdade. E aí a gente dá como exemplo dois instrumentos, assim, na verdade são três que tem lá na Paiana. Quatro. Um que é o balafon e a cora, e tem o... Vou esquecer o nome do outro lado. Mas enfim, tem o balafon e a cora, né? Que são instrumentos aí milenares. E os tambores de aço. Que é um tambor originário, originário de Trinidade provado, e... Alguns vão dizer que aí é um dos últimos instrumentos construídos por mãos pretas, né? E ele é feito no século 19 e 20. E o som é muito louco, assim, tem que ver, né? Enfim... Por que que a gente discute isso a partir desses instrumentos musicais? Eu tô falando de um instrumento que tá aí na casa dos 5 mil anos, e aí eu tô jogando bem baixo, né? E um outro instrumento que é século 20, né? Então, olha a quantidade de tempo que a gente tem pensando em processos de tecnologia. E aí, o engraçado é que eles são feitos por mãos pretas, né? Ou seja... Então, a partir daí a gente dá pra entender que digital é caro, né? Na minha percepção, cultura digital é caro. Por que que o digital é caro? A partir do momento que você consegue transformar, né, texto, áudio, vídeo, em pacotinhos que eles podem ser transmitidos, né? Daqui pra China, se quiser, né? Ou seja, a distância... É... Tá limitada a velocidade da sua banda, na verdade... É... Você desloca o saber, né? Então, eu que cresci numa cultura brasileira de... Dizendo, e isso passando por processos na história... É... De tudo que o... 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 O ser humano, né? De... De... De pés mais escuras, né? A nível de Brasil, ele só produziu, é... É... Subno... Subseminência, né? Ou seja, ele colocado na posição de... De... Esclavizado, né? Faz puta de uma diferença. Porque agora é impossível, né? É... Educar meus filhos que virão. dizendo, olha, tá vendo, a gente já sabia, porque no íntimo a gente já sabia, mas agora a gente consegue comprovar de uma maneira mais tranquila como eles são mentirosos. O bafão tem ali 5 mil anos, como é que um povo que constrói um instrumento, que por acaso tem a escala musical, que qualquer instrumento que você pega aí de toda era ou não era, foi construído há 5 mil anos, por um povo que foi civilizado, precisou ser civilizado. Então o digital ele desloca de saber, ele põe em chefe as estruturas de poder vigente no dia de hoje. E isso muda tudo, no campo da identidade, no campo da cultura, no campo da comunicação, no campo de quem é que pode falar e quem é que não pode. Então é, cria-se novos paradigmas aí, pensando as relações sociais e, por consequência, as relações raciais, que é o contrário do Brasil, que insiste em dizer que vivemos na democracia racial ainda. Mas isso estava passando. Então, e aí se a gente entende isso a nível de transformação, pensando sociedade, é só a gente pensar um panorama da revolução industrial. O que a revolução industrial traz quando se estabelece socialmente falando? Novos paradigmas, novos meios de produção, novas formas de comunicação e, obviamente, mudança nas estruturas de poder. Lembra a classe feudal, que mandava, os burguesinhos que não concordavam e assumem o poder? Estamos aí até hoje. Então, o paradigma que está posto com a cultura digital é exatamente esse. A gente está aí reconstruindo novas relações de poder. E esse é tudo o medo, o receio e tudo mais que vem acontecendo aí. Aí é só trazer um paralelo que essa semana foi aprovado como é que se viu da internet, onde o parágrafo que dava mais aflito era sobre a neutralidade na rede, que isso passou, só que em contrapartida eles retiraram do texto o parágrafo que dizia que obrigava o Brasil a ter data centers, construir data centers, que entra nessa questão da infraestrutura. Ela é tão necessária quanto essa ideia do acesso. Então, não dá para discutir cultura digital pensando no acesso à tecnologia ou acesso à internet. A gente precisa discutir cultura digital a partir da infraestrutura. Aí vou relembrar o caso do norte-americano lá, o Snowden, que por acaso deixou o azar, que por acaso o Casa Branca vigiaram, por acaso também, dá uma consideração, mas muitos de por acaso, são eu, vigia o mundo todo. Então, o e-mail que você circula e acha que é seu, porque está lá seu nome, você fez a conta, e o Google diz, de acordo com a política de privacidade dele, que é seu, não é seu, porque passa por um monte de filtros que possibilitam saber o que você está discutindo, dizendo no campo do profissional, do pessoal, aliás, no campo do pessoal, porque o profissional é traço para o público. Se os caras fiscalizam o pessoal, quem gerar o profissional? E só que com a retirada do texto, isso significa que a gente cria um maio, que ao mesmo tempo que... que ao mesmo tempo que possibilita, sei lá, um... Aí é típico de Brasil, né? A gente é o primeiro de novo, né? A Constituição mais humana, etc. Então, você tem um maio que possibilita um avanço quando o assunto são legislação, pensando na área de tecnologia, mas ao mesmo tempo ele limita e cobra, porque não tocam o que é essencial, infraestrutura. Então, a gente pode falar tranquilamente, estamos sendo exprimados agora, mas os dados vão todos para o data centers norte-americanos. E se o cara Google lá decidir desligar o intercultor que nem ele fez para a China em um determinado momento, ele pode. E aí todos esses dados ficam perdidos. Então, a gente continua refém. Então, discutir cultura digital é passar por esses placas para a dimensão. Também, né? É discutir isso mais a fundo. Infelizmente, pensando no movimento, a gente está aí muito aquém dessa discussão. Se a gente pega, por exemplo, rádios, e aí rádio digitado. A gente está numa universidade, tem uma rádio que está aí na casa dos 10 anos, que é a muda, que fica dentro de uma caixa d'água, aqui no lugar do meu caso. Que é a referência, a nível de construção de tecnologia, troca de conhecimento, a nível de Brasil. Então, a galera que circula na muda, que por acaso são estudantes, que por acaso estão pensando rádio, e que por acaso estão construindo rádios livres no Brasil todo, e construindo conhecimento. Você tem o Chico Caminatti, que terminou o doutorado aqui, pagando aula em Ribeirão Preto, onde a peça de doutorado dele, ele foi discutir construção de rádios colaborativas em comunidades indígenas, Rio Branco, no Áfrio, tem mais outro lugar lá que eu não lembro, mas enfim, são duas comunidades indígenas, e uma comunidade de estrativistas. Em extremos, no Brasil, o cara está discutindo tecnologia e construção de rádios livres, porque o digital hoje possibilita, mesmo através de um sinal de rádio circular, texto, áudio e vídeo, olha que legal. Aí já pensou como é que fica os donos das sete famílias que detêm os monopólios da comunicação no Brasil. Os caras vão à loucura, porque não tem mais como segurar, aí a tentativa foi bloquear o marco civil da internet. E na contrapartida, você tem a rádio na universidade, que foi sitiada, recentemente teve um transmissor roubado pela África. E isso é louco também, essa relação do Estado. tem um exemplo de um ponto de cultura, que é o corpo de humiga, o corpo de humiga, ligado ao invés de Oxum, que fica em Olinda, e eles têm como principal ação uma rádio. E eles vivem sendo sucateados pela papel. O engraçado é que o transmissor que eles têm foi dado pelo Ministério da Cultura, porque o projeto de pontos de cultura é uma rádio. Olha a cultura. E o Ministério das Comunicações vai lá e sacaneia. Sabe? Então, você não tem uma política efetiva quando o assunto são essas tecnologias, como lidar com as novas tecnologias. e eu só estou citando um caso só. A monstruosidade é bem maior do que a gente imagina. A gente também vive um caos. Total. Então, a gente precisa repensar essa política de Estado, porque aí, segundo o Castelo, qual é o papel do Estado quando o assunto é tecnologia? Ele vai dizer aí no Sociedade em Redes, a pergunta que eles fazem. em um capítulo lá, acho que é o segundo, é o seguinte, como é que a China num determinado momento ela detinha todos os meios tecnológicos para fazer a revolução industrial? Não faz. E alguns séculos depois, os europeus mais inteligentes fizeram. E ele vai dizer que isso é uma responsabilidade do Estado, na medida que como o Estado regulamenta no dia, lá atrás, o Estado decidiu segurar por uma série de razões o desenvolvimento tecnológico. Eu acho que a gente está nesse paradigma também no Brasil. Você tem um campo de desenvolvimento que é absurdo pensando novas tecnologias, o Brasil é a referência, tem um monte de desenvolvedores que dialogam diretamente com a construção de software fundamentais a nível de mundo, mas você ainda não consegue, por exemplo, fazer com que o governo ou o Estado brasileiro entenda que ter autonomia tecnológica feito no fluxo de informação que ele gera ou na própria administração é fundamental. Então, você tem aí um custo gigantesco com extensas proprietárias ao mesmo tempo que você tem brutos e aí tem um movimento de cultura digital que não nos deixa mentir que está dizendo olha, a gente tem tecnologia para fazer tudo isso que você quer. Você quer segurança no seu watch look? Beleza! A gente tem a tecnologia para isso. Você quer ter tranquilidade aí, sei lá, na sua transmissão de dados, nos seus servidores, blá, 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 a gente tem tecnologia e ao contrário do que você imagina também tem pessoas capacitadas para aí de novo um movimento que não deixa a gente mentir. Mas então a gente percebe que a grande questão então não é o conhecimento existente ou se ele dá conta de fazer ou não. É uma questão política. A escolha no nosso caso aqui é política. e isso diverge pensando em cultura digital. O Brasil diverge de cultura digital em outros países. Porque o componente que existe aqui é político, ideológico. Se você pega por exemplo o Starman, que foi o cara que criou o GNU que depois virou o GNU Linux e aí a free foundation ele vai dizer que ele é anerco-esquerdista eu não consigo definir o que ele é mas enfim a questão é que por uma coisa idiota e simplista que é poder imprimir no trabalho da faculdade ele desenvolve um sistema operacional porque o codec da impressora era proprietário né e a partir daí ele percebe eu não preciso de um codec de impressora eu posso fazer todo um sistema e ele está dizendo para as outras pessoas você não pode me proibir de compartilhar conhecimento você não pode me impedir de ajudar o meu vizinho e é só isso agora olha quando o revolucionário é ação né e enfim na outra ponta você tem o cara lá que é o não lembro meu nome eu sou horrível para guardar o nome das pessoas enfim é é o cara que vai fazer vai dizer ele cria o termo open source né que dialoga é com uma com esse compartilhamento do conhecimento mas de uma outra forma é o legal é que a nível de Brasil é os termos eles não são padônicos eles até dialogam de maneira mais tranquila do que lá fora então acho que é e aí finalizando é são alguns elementos para a gente pensar assim né a rede colocamos a partir desse entendimento ela discute território territorialidade comunicação e tecnologia em comunidades quilombolas em comunidades ribeirinhas comunidades indiríginas e etc e o preço e o gosto é só esse né eu tenho uma cora e um tambor de aço tudo aquilo que nos disseram nesse intervalo né de 5 mil anos né ou é se não nos disseram né é é puta de uma mentira então a parte daí eu posso escrever a minha história da maneira que me convém na medida que eu me aproprio dessas ferramentas né então acho que é isso eu queria trazer esses elementos para provocar né é para a gente pensar aí cultura digital entender é que cultura digital aposta hoje em todas as relações né que a gente imagina então se a gente vai escrever um texto que digitaliza tá posto se a gente quer é dialogar com outros países tá posto né se a gente quer é conhecer por exemplo poetas calos verdianas tá posto né e não é simplesmente o acesso ele é mais amplo que isso né então acho que vai abrir um debate e a gente troca uma ideia a gente aplausos que a gente que a gente tem tem que a gente